Agora um bocadinho, como é que está o meu? A vida não sei só três, filha. O coração afregatado, em vez de corpos no chale, cada vez vem em pousar, e quando o vento leva ao baile. Baila no baile com o mar, quando o vento leva ao baile, baila no baile com o mar. É de conchas, o vestido, tem algas na cabuleira, e nas veias, no batido, o motor de uma traideira. E nas veias, o batido, o motor de uma traideira, vem de sonho e marzia, tempestade super boa. Seu meu próprio Maria, seu apelido Lisboa, seu meu próprio Maria, seu apelido Lisboa. Vamos lá! Música 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 Música